E a gente sabe, eu adoro reforçar isso, suporte saindo pelo mapa, é uma das coisas mais importantes do mundo. Quando você sai pro mapa com o Hakan, você tem mais ferramentas pra se criar. A Karma chega com um pouquinho mais de dano. Opa, será que teremos um Modekaiser? Temos. Legal. Primeira escolha, então, a gente consegue ver aí os dados dele, nenhum pique. E agora pra ser a escolha... É super entendível aqui por parte da gente, né? Porque justamente é esse momento dele fazer a entrada e falando em entrada, só porque eu reclamei. Tá aí o Minerva buscando iluminação em cima do Yamp. Chegada no Goku, foi um Flash, foi outro, perseguição, olha o Bate chegando e tá lá! Foste pode jogar, vai se estendendo indo pro meio do rio. Todo mundo tentando fazer, tá indo pra cima da Renze, que é o ataque do Médica deles. Aí ele vai tentar sair agora, o Portal dos Reiros, viu o Goku sozinho. Vai tentar enraizar, será o Tide, e acaba não conseguindo mais vezes assim. E abre o placar, a contagem, opa! Eles vão usar um teleporte pra tentar segurar um pouco a rota inferior. Mas olha o dive. É, não tem ultimate, o Aiel ainda, pode acontecer que é uma tragédia pro Aiel, deve ser abatido aqui nesse momento. Pois é, ele tem um Flash ainda disponível, a situação vai se complicando cada vez mais, jogando pra cima aqui. Capaz, que fogo bom! E aí, meu amigo, beise pro Aiel e o Yamp. Aqui o pessoal vai buscando cada vez mais, conseguiram, vão, devem conseguir duas torres aqui nessa situação ainda. Minerva, com a desguarde impressionante, chega o kick da equipe da Renze. Exatamente isso, pressionaram, controlaram, tiraram o feitiço, jogaram pra longe. Primeiro dragão é... Olha isso, 11 barricadas pra equipe da Renze, 5 pra equipe de NptZ. Então foi muito... Divertiu bastante, mas agora voltando pra essa nossa partida, realmente a Renze vem avançando. O kick avançou sozinho, o menino não comeu nada, meu amigo, enquanto o Kiyamp vem na perseguição, tentando a eliminação e consegue! Buscou, eliminou, caçou, mas agora vai ser caçado. Minerva vem no calço, enquanto o Kiyamp vai ser eliminado. Fica um... Desolando toda a área, tentando jogar a Renze pra trás, tentando pegar o Goku. Ele não tem Portal dos Reinos e aí a situação vai se complicar. Todo mundo pra cima dele, conseguiu segurar. Toda a parte da jogada, o Menerra vem chegando também. Mesmo assim, olha quem chegou. É o Aiel pro flanco, o Goku foi de vez! No meio de todo mundo, enquanto que entra mais ou menos o Menerra, tentando o Engage, tentando a utilização da jogada. Eles ainda vão se estender, não conseguiu deslocar completamente, agora o Yamp, que pode ser eliminado. É exatamente o que acontece, já foi embora também, agora o tirador, o Radisson tá mais em jogo. E o Yamp sobreviveu, quem não sobrevive, arrisga. Caiu um, caiu dois, caiu três, vai cair aí no quarto. A INTZ não perde absolutamente ninguém, só porque eu falei, o Yamp foi de vez! Aí o mais resistindo, tem bastante escuro, garante a eliminação. E ainda vão conseguir defender esse arauto aqui na parte de baixo. Carregadores de dano do time da Rensga, tirar o Ryze, tirar também o Aphelios antes que as lutas aconteçam. E eles conseguiram fazer isso, conseguiram identificar o que tem que ser feito. Isso foi muito bom da equipe da Rensga. E o Menerra, ele gosta de dar um tanto, de dar uma brincada ali. Olha aquela ultrata de iniciação. Entrada agora do Yamp, vai descontar a INTZ, vai garantir a eliminação. Se ele consegue, o Goku vai jogar de pé, vai reclamando agora para ali o Yamp, ele pode ser eliminado. Pouquíssima vida, pouquíssima vida, que vai caindo, o Goku garante a eliminação. Vai tentar estender a perseguição ainda. O ultimate utilizado do Aiel, ele puxa para o Reino das Sombras. Vai tentar fazer a dele, não conseguiu fazer muita coisa por ali. Enquanto que vai acabar o ultimate, agora sim, neutralizado. O Tyre em duas eliminações para a equipe da Rensga e continua na liderança. O Diálamo, porém, a Rensga já recua completamente. Vai ter luta, hein? Aiel, linha de frente, puxou quatro jogadores. E está dando o Menerra, quem tem que ser, estava juntinho aí. Pobreceu! A Rensga achou no meio do caminho. Caiu o primeiro, caiu o segundo. Vai se cair, tem cara de Ace, hein? Tem cara de Ace, a jogada já caiu dos jogadores. Vai voltar do Cronombo de eliminado. E aí, meu amigo, tá lá? É TRIPLE Q E é Ace da Rensga! Bela teamfighting aqui agora. Eu estava sem entender muito bem, a gente tinha acabado de falar, tinha acabado de observar para mim o que ele tinha que achar. Esse ponto, nessa questão do ouro, sete mil, já fica mais complicado. Mas, com todo esse dano, com tudo isso que eles vêm fazendo aqui, vai ser difícil de brigar isso aqui, viu? Dicoy, ligou o teammate, segurou um jogador só, é o Goku, ele vai repetir. E up, amigão! Se jogou no meio de todo mundo, do jeito que ele entrou, ele foi embora. É uma mais... Aram praticamente tudo que podiam por ali naquelas torres e vem levando a condução agora. Que beleza de jogada! Vai conseguir empurrar? Vai recuar? Parece que eles não querem mais entrar. Enquanto que o Tyring vem na backline buscando o Adios, porém é o bonecão da resistência. Olha a vida que ele recupera e o Dicoy vai ser eliminado. É o apavoro da Rinsga para cima da INTZ. Duas jogadas seguidas, a INTZ tenta fazer alguma coisa e só deu errado. Foi um pouquinho ali. Agora mais o Mikão vendido. Entrada mais uma vez, Mikão acaba sendo eliminado com velocidade e a equipe da Rinsga não vai parar. Será que o jogo acaba agora? Todo mundo na pressão de eliminação. O Tyring também jogou de vez. São três eliminações garantidas. E a equipe da Rinsga tem todos os jogadores ainda de pé. E sim, senhoras e senhores, o jogo vai acabar. A Rinsga vai empatar com o INTZ. A tabela vai embolando. O motor de Nexo já cai. A segunda vai na sequência. Nexo disposto. Os peões vão jogar o chameu para a Sion porque está na hora. A vitória se aproxima. E sim, a Rinsga garante a vitória. Uma vitória importante para a Rinsga depois de uma quinta-feira. Para se esquecer, eles... Você vê, foi uma partida ali, TT, que foi realmente só a Rinsga. Teve um sustinho ali da INTZ, mas em grande parte, o gráfico vermelho, né? Todo da Rinsga. É, tudo da Rinsga. E, cara, para mim, decidido realmente nessas pequenas skirmes, x-fights. Os dois tiveram muita importância na execução do que veio acontecendo no jogo. Mas acho que o Minerva tinha uma função um pouquinho mais difícil. Acertou. Olha, tá bom. Preciso. O Preciso continua muito bem, né, TT? O BRT... O Minerva, que foi o cara que deu o ritmo para a partida e durante a... O BRT... O BRT... O BRT...